One, only one Vani Music, o seu blog do sempre One, only one Same, nine, eight Aumentar só um gostinho, olha Dá coisa aí Enche mais um copa We go to the space Não preciso do ar, man Presta-me pesar, isto é causa a bed, vai Nunca lembra de problema, eu te liguei a mãe Também pra mim pôr no sky, também pra mim pôr no sky Presta-me pesar, isto é causa a bed, vai Nunca lembra de problema, eu te liguei a mãe Também pra mim pôr no sky, também pra mim pôr no sky Só quero flutuar Imensidão de altitudes em constelações Eu me vejo a divagar noutras dimensões Tem coisas do outro lado e eu preciso desvendar Me adaptei a vibrações que me fazem flutuar Em noites mal dormidas, predipe suas queridas Diabo pôs vinagre bem no meio da minha ferida Me senti sozinho bem perto da multidão But I don't wanna stay down We up in this shit, ey! Tenho a benção da mama Diabo levo o meu karma Noites longe da cama Pra não me faltar nada Continuo novo, a minha atitude é vitirana Não paro nenhum bocado Quero tudo e mais um pouco Não posso tá desfocado Vou bombar só mais um pouco Posso parecer um louco? Hey! Stress tá me pesar Para um pouco a rezar Esvaziar a minha mind Eu quero flutuar Esvaziar a minha mind Deixem-me flutuar Deixem-me flutuar Eu quero flutuar Stress tá me pesar Isso é causa a bedtime Nunca lembra de problema E desliguei a mind Também pra mim pôr no sky Também pra mim pôr no sky Stress tá me pesar Isso é causa a bedtime Não quer lembra de problema E desliguei a mind Também pra mim pôr no sky Também pra mim pôr no sky Só quero flutuar 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 Puff hustle 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 Puff hustle